Seja de onda, meu bem, vem pra cá E vamos nos queimar nesse fogo Dizem que você não ficou feliz Quando a gente se separou Seja de onda, meu bem, vem pra cá E vamos nos queimar nesse fogo Dizem que você não ficou feliz Quando a gente se separou Deixa de onda, meu bem, vem pra cá E essa noite vai Me telefona Me manda um beijo Que eu estou aqui morrendo a sua Me manda uma casa Pelo menos já me consola Que o meu coração Que saudade não vai aumentar Me manda um beijo Me manda um beijo Que eu estou aqui morrendo Que saudade não vai aumentar Me manda um beijo Me manda um beijo Pelo menos já me consola O meu coração Que eu estou aqui morrendo Que eu estou aqui morrendo Que eu estou aqui morrendo Me manda um beijo Que eu estou aqui morrendo Me manda um beijo Que eu estou aqui morrendo Que eu estou aqui morrendo Obrigado.